E vamos falar sobre a força do agronegócio brasileiro que registrou o crescimento. Em Minas Gerais, o destaque é para as exportações dos nossos produtos. O agronegócio segue se destacando em comparação com outros setores da economia do Brasil. Para se ter uma ideia dessa representatividade, o agro foi responsável por 27,5% do PIB no ano passado. Este resultado mostra que o setor teve uma geração de riquezas de cerca de R$ 2,4 trilhões, um recorde. Já para este ano, o resultado deve ter uma ligeira queda. É o que aponta uma projeção do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para 2022, a estimativa é que o agronegócio tem uma participação de 25,5% do PIB. Apesar disso, esse é um resultado que deve ser comemorado. Afinal de contas, o agronegócio enfrentou diversos problemas neste ano, como a escassez de contêineres no mercado mundial, gargalos logísticos, problemas climáticos, pandemia da Covid-19, a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, falta de fertilizantes e as incertezas no mercado econômico. Mesmo com todos esses obstáculos, as vendas externas do setor têm crescido. Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais, de janeiro a setembro deste ano, o valor total adquirido com o envio dos produtos mineiros para o exterior foi de 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O resultado é um recorde para o setor. Esse valor já ultrapassa em 47% os números alcançados em 2021, que havia sido o melhor da história, com 10 bilhões e meio de dólares. A demanda aquecida e a valorização das commodities têm sido fundamentais para o bom resultado das exportações mineiras. Os aumentos consecutivos nas vendas de café, soja, carnes e do complexo sucro-alcooleiro foram importantes para esse desempenho. O valor alcançado de 11,6 bilhões de dólares no período de janeiro a setembro já é um novo recorde histórico e já ultrapassa o resultado obtido em 2021. Os produtos do agro mineiro foram enviados para quase 170 países. Os principais destinos foram China, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Bélgica. Houve ainda a estreia de 13 novas parcerias, entre elas Luxemburgo, Zâmbia, Nigéria e Etiópia. O setor agropecuário mineiro vem cumprindo com excelência esse papel, atendendo a demanda mundial de commodities. Mas o setor também tem potencial para exportar e suprir a demanda de vários outros produtos, como cafés especiais, mel, carne, carne suína e derivados lácteos. Apenas para citar alguns exemplos e olhem que temos vários ainda. O volume embarcado dos produtos mineiros alcançou quase 11 milhões de toneladas, aumento de 7% na comparação com o ano passado. As vendas dos produtos agropecuários representaram 37,5% de todas as vendas de Minas Gerais para o mercado externo. Os principais produtos exportados no acumulado do ano foram café, complexo de soja, carnes, complexo sucro-alcooleiro e produtos florestais. O местone do vestido da banca é Shipy assustante como plantaASH. O cot towns que foram repeats ideias queилиm e investigam as alimentrias deeliPS. O que acontece?